As três cores do seu belo pavilhão Azul, branca e bem vermelha Mostrando sua verdadeira inclinação Traduzindo o aquilo que me espera As três cores do seu belo pavilhão Azul, branca e bem vermelha Mostrando sua verdadeira inclinação Traduzindo o aquilo que me espera Desvazude sua fraternidade O branco de sua dedicação E o vermelho com seu amor à tradição Sua grava por realidade Voando o santo campeão Araguarim, Araguarim No seu humilde nascimento liberal Vibrante de turma escolar Com ânsia de crescer, pois afinal Araguarim, pena se chamar As três cores do seu belo pavilhão Azul, branca e bem vermelha Mostrando sua verdadeira inclinação Traduzindo o aquilo que me espera As três cores do seu belo pavilhão Azul, branca e bem vermelha Azul, branca e bem vermelha Mostrando sua verdadeira inclinação Traduzindo o aquilo que me espera Desvazude sua fraternidade O branco de sua dedicação E o vermelho com seu amor à tradição Sua grava por realidade Voando o santo campeão Araguarim, Araguarim No seu humilde nascimento liberal Vibrante de turma escolar Com ânsia de crescer, pois afinal Araguarim, pena se chamar No seu humilde nascimento liberal Vibrante de turma escolar Com ânsia de crescer, pois afinal